Marcelo Freitas, Fundo 2 Deixa minha vida de lado Esquece meu passado e me chama pra orar Sambi no monte, ore em jejum Me pede a Deus pra tua língua transformar Na Bíblia fala de um pequeno membro Existe em nosso corpo que pode nos matar A língua é uma pequena faculha Que uma floresta faz incendiar Por isso, conselho que eu te dou Deixa a vida dos outros e Jesus vem adorar Por isso, conselho que eu te dou Deixa a vida do cantor e vem para adorar O barulho deixa minha vida de lado Esquece meu passado e me chama pra orar Sambi no monte, ore em jejum E pede a Deus pra tua língua transformar A Bíblia fala de um pequeno membro Existe em nosso corpo que pode nos matar A língua é uma pequena faculha Que uma floresta faz incendiar Por isso, conselho que eu te dou Deixa a vida dos outros e Jesus vem adorar Por isso, conselho que eu te dou Deixa a vida do pastor e vem para adorar O língua arudo deixa minha vida de lado Esquece meu passado e me chama pra orar Sambi no monte, ore em jejum E pede a Deus pra tua língua libertar O língua arudo deixa minha vida de lado Esquece meu passado e me chama pra orar Sambi no monte, ore em jejum E pede a Deus pra tua língua ele queimar Faz saber, vai saber Pela internet, vai saber, vai saber Por SMS, vai saber, vai saber Pelo WhatsApp, vai saber, vai saber Pelo Instagram, Facebook O tempo de sofrer agora terminou Receba a vitória do Senhor Vai se arrepender Vai se arrepender quem não te ajudou Vai ver que Deus te abençoou O mesmo fofoqueiro que te galuniou Vai ver que Deus te abençoou Quem jogava dos teus sonhos Vai te pedir perdão Vai vir aqui pegar na tua mão Vai saber, vai saber, vai saber Pela internet, vai saber, vai saber Por SMS, vai saber, vai saber Pelo WhatsApp, vai saber, vai saber Pelo Instagram, Facebook O tempo de sofrer agora terminou Receba a vitória do Senhor Vai se arrepender quem não te ajudou Vai ver que Deus te abençoou Vai ver que Deus te abençoou O mesmo fofoqueiro que te galuniou Vai ver que Deus te abençoou Quem zombava dos teus sonhos Vai te pedir perdão Vai vir aqui pegar na tua mão Vai saber, vai saber Pela internet, vai saber, vai saber Por SMS, vai saber, vai saber Pelo WhatsApp, vai saber, vai saber Pelo Instagram, Facebook Vai saber, vai saber Pela internet, vai saber, vai saber Por SMS, vai saber, vai saber Pelo WhatsApp, vai saber, vai saber Pelo Instagram, Facebook E o contato da bênção é 739-8899-6413 Azebo da Rochadeira Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceita sua derrota Não se desespere Espera no Senhor, não largue a sua cruz A última palavra ela não vem do médico Vem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico Vem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio e vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora Meu irmão é na angústia que ele te socorre Deus já preparou o pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que ele é fiel Tome posse do milagre A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou O tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou 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 a prosperidade, o deserto acabou Chegou Chegou E chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Marcelo Freitas por Númer 2 Não aceita sua derrota, não se desespera Espera no Senhor, não largue a sua cruz A última palavra, ela não vem do médico Vem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra, ela não vem do médico Vem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio repassando as horas Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora Meu irmão é na angústia que ele te socorre Deus já preparou o pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que ele é fiel Toma em posse do milagre A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida A história voltou Chegou 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 O tempo de cantar e o de chorar Passou Chegou 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 Com providência A vitória chegou Chegou Que Deus entrou na sua vida A história voltou Chegou 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 O tempo de cantar e o de chorar Passou Chegou 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 A prosperidade E o deserto acabou Chegou e chegou Deus entrou com providência E a vitória chegou Fazendo fritas funúmidos Amor tá todo mundo olhando Pra ver se a gente vai chorar Enquanto isso estou tremendo Quem mandou eu levantar de cantar Mas não canto porque todos cantam Não ligo pro que vão falar Se eu me esquecer de alguma frase Conto quando a gente em casa chega Sonhei tanto com este momento Um beijo em cima do altar Os nossos lábios declaram Coisas que só Deus pode escutar Você lembra amor do dia Que a gente decidiu casar Cada esforço fez valer a pena Minha noiva agora Eu vou beijar Nós dois Uma poesia que o próprio Deus escreveu Já não vejo mais ninguém É só você e eu Você está tão linda Estou emocionado Estou sentindo Deus nesse altar Abençoado Nós dois Sem medo de errar A gente acertou Fizemos nossa parte Deus nos ajudou Você está tão linda Estou emocionado Chegou o nosso dia Nós estamos casados Sonhei tanto com este momento Um beijo em cima do altar Os nossos lábios declaram Coisas que só Deus pode escutar Você lembra amor do dia Que a gente decidiu casar Cada esforço fez valer a pena Minha noiva agora Eu vou beijar Nós dois Uma poesia que o próprio Deus escreveu Já não vejo mais ninguém É só você e eu Você está tão linda Estou emocionado Estou sentindo Deus nesse altar Abençoado Nós dois Sem medo de errar A gente acertou Fizemos nossa parte Deus abençoou Você está tão linda Estou emocionado Chegou o nosso dia Nós estamos casados Nós dois Sem medo de errar A gente acertou Fizemos nossa parte Deus abençoou Você está tão linda Estou emocionado Chegou o nosso dia Nós estamos cansados Marcelo Freitas Eu sei que dói Dói quando alguém Vem até você Pedir desculpa Foi sem querer Mas te machucou Eu sei que dói Dói quando você se esforça tanto Perde até o sono organizando E no final Não a agradou Eu sei que dói Dói porque tem gente que não pensa Aí nos coloca em uma prensa Sem se importar Sem se importar No que vai dar Fala mal e diz o que não viu E quando você soube Seu coração feriu Mas há um Deus no céu Que sabe te consolar Ele vê o teu sorriso Quando você quer chorar Ele vê o teu silêncio Quando você quer falar Ele sabe exatamente O tamanho das feridas Que fizeram em você Ele vê quando caminhas Mesmo querendo parar Quando você diz o forte Na verdade fraca está Só mesmo sendo Deus Pra conseguir te entender Eu sei que dói Eu sei que dói Mas aguenta firme Só mais uma noite Isso vai passar Vai passar Eu sei que dói Eu sei que dói O choro dura uma noite Mas pela manhã A vitória virá Marcelo Freitas Fone 1 e 2 Eu sei que dói Eu sei que dói Eu sei que dói Mas aguenta firme Só mais uma noite Tudo vai passar Vai passar Eu sei que dói Eu sei que dói O choro dura uma noite Mas pela manhã Alegria virá Alegria virá Marcelo Freitas Marcelo Freitas Fone 1 e 2 Bem distante eu te vi Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo Coração batendo Angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa E você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora E Deus vai tirar Você deste vento Se a fúria do inimigo Contra ti se levantar Ele ordena anjos poderosos Para te guardar Foi ungido Foi remido Separado Pra vencer E reinar Com ele Deus vai na frente Garantindo uma vitória Para os filhos seus Levando as correntes Sujetar dos inimigos Porque ele é Deus Faz sair a guarda Com a concha Com esse Deus Não há quem possa Não há como Nosso Deus Lá no Egito Trouxe as pragas Humilhou Um tal de faraó Exaltou a Israel E fez saber Que aquele povo Não estava só Faz a morte Se vira vida Pra tudo tem uma saída Não há Deus Não há Deus Com esse Deus Deus Elohim Elohim Euxatai Adonai Adonai Adore o nome dele Ele te amou primeiro Ele é Deus verdadeiro Te levanta Te levanta Te levanta Deixar Pelourinho Euxatai Adonai Adore o nome dele Faz a morte vir a vida Pra tudo tem uma saída Fazer-te um campeão 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau